Não peça pra vida Não deixe que a venda apague Minha imagem do seu olhar Que enche e te lave da boca O gosto de amar Não cole envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Com pobre sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Não cole envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Se os rios não fossem tão doces Se os mares não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeça dura Seríamos iguais Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Não posso te obrigar nem te prender Não posso te obrigar nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói ficar sozinha Não cobre a sua dor da solidão Nem vem culpar meu coração Nem vem culpar meu coração Pelas besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia